Enquanto todo mundo olhava para as peripécias de Mohamed Ben Sulaim, das complicações do presidente da FIA, Las Vegas aprovou uma resolução para receber a Fórmula 1 até 2032. Não me surpreende, obviamente, havia um interesse mútuo, os dois lados queriam receber essa corrida por bastante tempo, mas não deixa de me preocupar um pouco, a Fórmula 1 está entrando num acordo de década com uma pista nova, a Las Vegas esteve no calendário muitos anos atrás, mas agora é um cenário completamente diferente, a Fórmula 1 não faz a menor ideia do que vai esperar desse cenário para 2023 e já está mergulhando de cabeça no contrato de 10 anos. De novo, não surpreende, mas incomoda um pouco e faz a gente refletir, e se a corrida for um desastre em 2023, o que vai acontecer?